Nos confins da cordilheira dos Andes, escondido em um vale isolado, a 1.600 metros de altitude, repousa o nosso lugar, o bucólico sítio Águas Calientes. Nesse refúgio campestre, a vida se desdobra em um ritmo sereno, em perfeita harmonia com a natureza exuberante que nos cerca. É aqui que a essência da vida no campo revela a sua plenitude, onde cada respiração é preenchida com a pureza das brisas montanhosas. Nesse paraíso remoto, a chegada não é feita através de veículos motorizados, mas sim por caminhos que requerem a entrega à simplicidade e o ritmo cadenciado da caminhada ou do cavalo. Vem com a gente, aqui começa mais uma novela da vida real. Olha só aí as crianças se divertindo, todo o tempo eles ficam se divertindo, dando rizadas e brincando. Aí o compadre Nidio, agora ele já vai e ele... Diga tchau para o padrino, Alex, você disse? E agora ele já vai para cá, sabe? Tchau, vem comigo. Tchau, vem comigo. Manda um beijo, padrinho. Diga, vá com Deus, padrino. Vá com Deus, diga, né? Tchau. E quando vai ter Nidio de novo, Dander Jaime? Posso entrar agora, amor, no vídeo? Chegaram agora a ração para os cachorros. Champions, muito boa marca. E eles fazem a ração para gatos também. Então a gente tem a ração de gato e de cachorro. A gente vai dar meio quilo da ração de gato, meio quilo não, 400 gramas que a gente tem que dar para todos os gatos todo dia. E a ração dos perros a gente vai dar meio quilo para cada um, para eles repor um pouco a energia, porque eles ficaram duas semanas sem a ração, né? Sim. Duas semanas sem a ração. Aqui tem um saco de açúcar, que compramos também. Eu sou contra o uso de açúcar, mas a gente usa na maioria das coisas, né? E um saco de panela, que a panela que ele chama aqui é, na verdade, rapadura. Aqui as barras de rapadura. Vieram 24 rapadura, é isso? 24 rapadura. E aqui uma caixa de azeite. Por que a gente está comprando as coisas em caixa? Porque a gente mora no sítio, a gente mora no interior. Então nossa dispensa, a gente tem que aumentar a dispensa todos os dias, né? Aqui tem arroz, a dispensa está boa, graças a Deus. Nunca tivemos uma dispensa tão boa, né, meu amor? Não. Graças também ao apoio de vocês. Sempre que vocês estão assistindo a playlist e deixando rolar a playlist com a publicidade, vocês estão ajudando diretamente com o Dindim, o canal Vida de Campo na Prática. Você que assiste o vídeo nesse momento, está nos ajudando também. Com o seu link, com o seu comentário, com somente assistir o vídeo, você está ajudando. E isso é muito importante para nós. Então graças ao seu apoio, graças a você que faz o PIX, graças também ao trabalho que eu faço para o Brasil com os textos, que eu vendo textos para a empresa do Brasil, a gente está pela primeira vez com a dispensa boa e a gente quer fazer a construção. A gente ainda não tem o Dindim, porque a gente investiu em comida agora e na ração, que tudo isso é caro. Mas a gente quer fazer as paredes da casa também e quer começar a construir o parquezinho. Então se você continuar deixando rolar a playlist, é muito importante para a gente. Você que assiste o canal todos os dias, é uma contrapartida. Agradeço muito as pessoas que falam para a gente que a gente faz elas lembrarem como era antigamente, lembrarem como elas viviam antigamente e isso é muito legal. Olha só gente, aqui tem massa, tem azeite, agora tem a caixa ali, tem arroz. A gente está bem de arroz, tem vinte e poucos arroz. A gente também trocou arroz por feijão, que recém colheu o Tchutch, o Tchutch vai trazer. Tu mostrou no vídeo de hoje o saco de os cinco quilos de feijão que chegou? Sim. Feijão preto, uma delícia que chegou. Aqui tem a maisena, aqui tem mais macarrão, aqui tem mais açúcar. Farinha de pano. Como? Ah, isso aqui é farinha de milho. O milho, esse aqui é o milho que a gente está todo dia, a gente vê aqui. Aqui milho, tudo aqui é milho, milho, milho e milho. Aqui farinha de trigo, aqui embaixo, duas de farinha de trigo. Lá tem uma de farinha também. Tu está pegando a farinha daquele lado lá, né meu irmão? Deixa aí. Aqui, aqui é farinha. Então tem três de milho e um de farinha. E a gente está cobrindo agora, enquanto a gente não tem a cortina, a gente cobre com esse aqui. Durante o dia, a gente deixa aberto aqui e os gatinhos entram e ficam por aqui. Por quê? Porque os gatinhos caçam inseto, caçariam qualquer bicho que pudesse entrar aqui. Aqui não existe cobra, mas eles podiam caçar qualquer bicho que fosse um bicho ruim, os gatinhos caçam. Porque eles são muito grandes, são umas feras. Olha só o tamanho dessa ferinha aqui. Então, aqui tem a rapadura, tudo. Mas vai vir outro de rapadura, né meu irmão? Então a gente tenta deixar sempre estoque de comida. A nossa meta é ter comida para dois ou três meses. É isso, Sophie? Sim. A gente fala dois ou três meses de comida aqui. Então isso foi o que chegou hoje para que vocês possam ver. Vamos continuar lá fora. Olha, meu amor. O que você está fazendo? Cadê a minha outra chola? Cadê a minha outra chola? Aqui está, atrás do filho. O chuchu tu já mostrou, a chuchu tu já mostrou. O que bebê? Brinca, brinca com os teus cadernos. Pode brincar. Olha o pato grande. E a pata pequenininha. O grande já tomou conta, viu que ele fica aí direto. Olha a outra pata que está botando ovo. No meio do pasto, pastando. E tem o pato branco, covarde. Que fica só ali dentro. Olha lá. Dentro do lago. Esse pato não sai de jeito nenhum. A gente já não sabe por que ele não curte sair. Mas fica só dentro do lago, se banhando. Enquanto fica os outros patos tudo para fora. Meu amor, vem ver essa planta aqui embaixo. O que ela tem de botão que está dentro de nós. Aqui também a gente tem mais de 10 montes de lenha. Tem essa lenha aqui, a lenha ali atrás do coco. Sebastián, recorre esse avião que eu deixo aqui. De hoja. Tu viu que as hortensas já começaram a ficar em pé. Que murcharam, se deitaram e agora já começaram a se levantar. Também é porque os patos passam muito por aí. Passam por aí, mas deixa que passo. De preferência para os patos. Ui! Olha aqui, olha quantos botões tem essa flor amarela. E olha aquela como está. Aquela lá em cima está cada vez mais. Ai, a blanca já abriu também. E abriu a flor branca. Chega mais por ali por perto. Para mostrar para o lado do canal. Aqui também tem flor que te gusta, meu amor. Tata. Tum, tum. Tchum, tchum. Tchum, 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 tchum. Olha só toda a quantidade de botões que estão abriendo aí. E lá vão os dois patos. Tchum. 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 Olha como já tem banana de novo que hambúrguer nascendo por todo o caminho, banana para tudo que lá que está nascendo, que é uma maravilha. Vamos ver como está a plantação de capela? É verdade, faz dias que a gente não... Está bonito, olha só como... Aqui também. Todos eles, essa vida bonita. Tem uma pequena, se ela sabe bem, olha. Também está a vida bonita que eu tenho. Olha aqui, olha. Mesmo pequenininho, olha a vida dele. Vamos ver se tem amor, Alex. Olha, as galinhas com os pintinhos parece que elas combinam de andar juntas. A galinha com os pintinhos parece que combinam de andar todas juntas, todas as madres juntas. Todas as mães juntas ali. Uma do lado da outra. As três galinhas com pintinhos aí. Estão crescendo muito bem esses. Todos eles estão crescendo bem aqui, esse café. E as galinhas, tudo junto. E as galinhas, tudo junto. E outra, outra café, né? Muitas de café. Estamos de limpo aqui. Vamos tomar. Vamos pegar e demonstrar. Não tem amor até aqui. A chuva está quase começando, pessoal. A gente tem que ter amor, não tem. E ameixa está crescendo daqui um outro. Esse é o pé de ameixa. A última vez que eu vi ameixa foi no Brasil. Na Venezuela é a primeira vez que eu vejo ameixa. Eu não tinha visto, eu não sabia que tinha ameixa na Venezuela e isso é um pé de ameixa. Isso é muito bacana. Olha amiga galinha. Olha amiga galinha. E outra amiga galinha. Olha como fica bem legal as... As bananas, assim todas limpiñas. Agora vamos lá para... Alexia, olha! Ela disse fogão, não viu ela que deu fogão. Como chama isso? Fogão. 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 Vou mostrar uma muda de café. O Ale falou que tá muito grande. Vamos ver... Olha,las tá aqui. Esas folhas pequenas já são folhas que estão já novas, crescendo aqui E olha aqui Estão bem grandes Olha que maravilha Como estão crescendo bem mesmo Uma linda Agora nós vamos lá para a casa Se não tem chuva, a gente vai tentar prender essa folha mais cedo das 5 da tarde para não pegar muito a noite Vamos ver se hoje conseguimos O chuchu cada dia dando mais cor no pergolado porque cada dia tem mais folhas e crescem mais, né? Olha a pata Agora ela fica só por fora dando passeio e comendo, né? Assim ela aproveita de comer porque lá dentro já não tem já não tem pasto São milho que a gente dá Mas assim ela sai ela aproveita de de comer umas um pastinho E já colocou o primeiro vinho graças a Deus Quero mandar um grande abraço para nossa querida amiga Ana Maria de São Paulo na cidade de Quim Grande abraço querida amiga Gratidão por estar sempre conosco Gratidão por assistir a publicidade que é muito importante Gratidão a todos os amigos do canal e um grande abraço para todos vocês e olha só aí vai divagarzinho as amoras crescendo isso vai ser bem rapidinho para já ter amoras prontinhas elas crescem muito rápido mesmo e é isso aí que maravilha bem rapidinho que cresce agora eu estou lá fazendo o almoço hoje vai ser fechão preto com com uma massa eu vou fazer umas batatinhas também e olha só papai soltou coco para dar uma volta coco já ouve eles comiram uma ração porque acabou de chegar hoje a ração compadre Emilio trouxe para nós a ração que já tinha chegado a quinta-feira lá em Santa Bárbara mas demorou mesmo para chegar aqui só chegou só chegou hoje hoje mesmo e sempre todas as tardes eles vão e dão uma volta com coco e ele aproveita de ficar por aí dando volta mas não podemos deixar ele sozinho estão comendo tudo as batinhas hoje sim mas sim mas eles deixam aparte é aqui eu estou cozinando um fechão deixando ele cocinar bem e agora vou fazer uma massa e umas batatas olha só os patos já reconheceram o terreno agora se adornaram no terreno eles andam por tudo que é lado só que o pato branco fica ali naquele lugar olha o pato e a pato aqui eu só vou ali porque deles se afasta um pouquinho porque eu não quero que eles comem meu chuchu ela disse que não come chuchu amor e sopa não come nunca comeram nenhuma flor nenhuma planta aqui a gente tinha até medo que comesse mas não nem a cebolinha que está ali eles não comem eles comem outro pato por aí olha só saindo e come o pato que vem um pouquinho tudo agora incrível aquele pato como ele não quer mesmo sair dali da volta do lado até amanhã ou hoje no final da tarde amanhã de manhã eu vou dar um milho para ele e vou tirar ele do lado para ver qual a reação porque a última vez que eu tire do lado tu viu como até aqui mais ele quer como salir ele tem como salir ali ele sai tanto que quando eu tiro ele para fora eu tirei mais duas vezes em dois minutos ele entrou no lago de novo não sei se ele não se sente seguro ou se ele precisa de um psicólogo para conversar com ele para dizer que tem segurança que pode sair os animais tem que conversar com eles eu converso com a pata semana passada eu disse pata quando tu vai colocar ovo e dela só fez eu não entendi o que ela quis dizer semana que vem e ontem colocou ovo tem ovo ali vamos ver quando ela vai colocar mais que ela faça o ninhau ali mesmo e fica ali nos ovos né negrinha finalizamos aqui mais um capítulo da novela da vida real não esqueçam dar like compartilhar os vídeos e aspirar a publicidade que é muito importante beijo fiquem com Deus uma semana maravilhosa tudo de bom tchau tchau